Bom pessoal, esse primeiro vídeo é uma apresentação que a minha filha Cecília insistiu que deveria fazer. Meu nome é Isabela Rocha, eu sou professora por formação, professora primária, depois professora de história, dei aula durante mais de 30 anos e me aposentei. E desde menina eu faço trabalhos manuais, pela ordem, se eu não esquecer nenhum, então, crochê, tricô, tapeçaria, depois ponto cruz, patchwork, killing, encadernação, scrapbooking, coloridos, entrei na onda dos livros de colorir, desde quando menina coloria muito também. E ultimamente andei me interessando pela pintura com diamantes. Já tinha visto o trabalho, quando estava pesquisando sobre kits de ponto cruz, acho que de todos os trabalhos que eu faço, feltro, enfim, o que eu mais gosto é um ponto cruz, encontrei os kits de pintura com diamantes, mas na época não investi, não me aprofundei. E agora, nas últimas semanas, eu vi um trabalho no Facebook, se não me engano, achei muito bonito e fui pesquisar sobre. E aí eu achei que seria interessante fazer alguns vídeos mostrando como começar do zero, e do zero mesmo, porque eu comecei, eu recebi hoje as minhas primeiras telas. Eu já trabalho com outros artesanatos há bastante tempo, eu tenho duas lojas no Alocete, uma de costura e outros produtos de feltro, enfim, chamada Atelier Cole e Costura, e tenho uma loja de material para killing, junto com a minha amiga Cristina Gondim, que tem um canal chamado Atelier Balzinha. Então, nós vendemos e fazemos killing há mais de 17 anos, vendemos material e tal, mas muita coisa que nós aprendemos, muita coisa que eu aprendi, alguém me ensinou pessoalmente ou eu fui aprendendo na tentativa e erro, e hoje a gente encontra muito material na internet. Então, eu acho interessante a gente disponibilizar um conteúdo mais organizado, começando do zero, com todas as dicas, etc. Então, é isso, eu não pretendo aparecer muito, nem sei se eu vou publicar os vídeos, vou fazer e vou ver se ficam bons, mas estou me apresentando e seguem, então, os conteúdos que eu for achando interessantes. Muito obrigada, até a próxima! Obrigada, até a próxima!